Tanto tempo, nice, vamos, contrai, vamos, contrai, 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 é, estamos cansados, contrai, tem que acordar depois de 6 horas, porque, porque contrai, não só aquela hora de dormir, vamos, contrai agora, contrai filha, contrai, vamos, entra gente, vai ser parto, vamos, vamos, sim, sim, um pouco de dois bexigas, vamos, um pouco, um pouco de dois bexigas, vamos, 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 vamos falar da bolsa, vamos, explica ainda, e a bolsa então, que você vai, você vai estourar, vai estourar quando? Vai estourar quando? Vai estourar quando? Vai estourar quando? Já se passaram 40 semanas, ou 42, estamos querendo, quase 42 semanas, filha, 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 se comporta, você não vai, você é muito pequena, para ir, nos fazer, se entregar no hospital, ah, filha, vamos, vamos, Olá pessoal, bem vindas, oficialmente, ao vlog do nascimento da nossa filha, isso mesmo que vocês estão a ouvir, acordamos às 5, por acaso, dormimos bem tarde, Ontem, vocês viram, alguns trechos do, do meu esposo, ah, falando a filha dele, para nós, seja, a título de brincadeira, porque ela ontem estava contrai muito, então, Ficamos nessa de, não é que seja, não é que seja, e agora, agora estamos aqui, vamos agora primeiro para a clínica, para ir ouvir o que a médica tem a dizer, por quê? Porque ontem completamos, oficialmente, 41, não, 41, 42 semanas, então, isso porque, eu depois vou explicar o que é que aconteceu, por causa das datas previstas de parto, nós já estamos no tempo limite, Podemos estar no tempo limite, podemos estar no tempo limite, ou então, estamos a entrar para o tempo limite, então, por via do, para evitar alguma situação, alguma anomalia, A doutora preferiu que nós fizéssemos a indução, se até o dia de hoje não, tivéssemos a bebê, e o nosso plano era irmos diretamente para o hospital, Como eu vos disse, nós vamos ter um hospital, ou vamos ter a bebê no hospital público, o hospital que nós escolhemos é aqui o Azancote, Eu depois vou passar também tudo para vocês, e então, estávamos para fazer isso, mas eu e meu esposo estivemos a conversar, Também recebemos conselhos de outras pessoas para irmos diretamente, só que, Deus sabe, né, como é que tem que ser feita as coisas, E nós sempre procuramos fazer as coisas de forma certa, então, decidimos ir primeiro para a clínica, Ouvir o que a médica vai dizer, receber a guia médica, e daí subirmos para o hospital. Mas, ok, ontem dormimos ligeiramente tarde, eu estava com muita, meu Deus, eu estava com muita contração, Foi dos dias em que eu mais senti contração, assim, de noite e na madrugada toda, foi praticamente toda a madrugada com contrações, Só que, as minhas contrações são contrações que vão e vêm, nesse momento que eu vos falo, estou sem contração, Acordei com sensação de vômito, mas, depois de uns minutos, quando estava a lavar os dentes, cheguei mesmo a atirar, Mas, era só água, porque, essa hora é de manhã, nós acordamos às cinco e tal. E, é, ontem, já deixamos toda a casa literalmente organizada, toda a casa, tanto eu quanto meu esposo, Meu esposo tratou da questão das refeições, não cozinhamos, eu arrumei, depois ele tratou das outras coisas que estavam faltando na arrumação da casa. Organizamos as coisinhas da bebê e, agora estamos aqui, fiz as unhas, para receber a minha filha, como deve ser. Fiz porcelana, para vocês verem, vou mostrar só um dedinho. E, agora estamos aqui, né? Vamos embora já, só vamos sair, vamos já para o hospital, para a clínica. Depois, eu vou ficar lá na clínica, o meu esposo vai vir para casa, pegar as pastas, vamos chamar o nosso carro e vamos para o hospital. Não sei se vou conseguir continuar a gravar lá, para ter uma contração agora. Não sei se vou conseguir gravar lá, mas, hum, eu vou tentar ao máximo. Estou aqui, eu até não tenho isso na minha esposa, eu tomara que eu encontre lá uma seguidora. Seria bem fixe, para que eu não fique sozinha. Ah, também, a minha irmã já está em prontidão, nós já acertamos tudo. Então, quando estivermos lá, a minha irmã mais velha vai subir para o hospital para ficar comigo, para me fazer companhia e tudo mais. Estou com muita fome também, mas é isso. Agora, é só correr atrás do tempo. Vamos mostrar o meu lookinho, que vocês acho que já conhecem, mas pronto. Então, pessoal, este é o meu vestido. Olhem como é que eu estou buchuda. Mas é o último registro da minha baby, aqui na minha barriga. Eu quase nunca vou à consulta de vestido. Não gosto muito, por causa de, muitas vezes, ter que fazer geografia. E eu não me sinto confortável de colar, se tem que estar me ver e não sei o que. Então, eu prefiro, muitas vezes, ir com a minha calça do grávida. E é, mas hoje eu vou já do vestido. Porque daí vamos para a maternidade. Estou de chinelos. Meu Deus, pessoal. Essa barriguinha vai acabar. Acho que eu vou sentir falta, não sei. Mas, está quase. Está quase. A nossa pequenita está aqui. E é isso. É isso, pessoal. Agora vamos embora. Amém. 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 Então pessoal, estamos aqui na clínica, está aqui o pai da criança Olha, chegamos bem cedo, não tem quase ninguém ainda E outra coisa, quando chegamos já veio depois uma moça, e por um pouco essa moça seria a primeira Mas como estamos com uma ligeira pressa, como meu esposo já resolveu a situação e somos os primeiros E é isso, estamos aqui a esperar Tá pato ansioso? Hum? Tá ansioso? Tô pausado Meu esposo sempre é o pausado, eu tava em precaução, não tô muito ansioso, não estou muito, não significa que eu não esteja Então pessoal, são 8h40 e alguma coisa E continuamos aqui na clínica Eu tô bem murchida da minha vida Meu Deus A doutora ainda não chegou Na verdade a consulta está quase 9h É Eu tô com dor na coluna e algumas cheiras contrações Assim, bem... Bem sutis Mas a coluna não é que tá me arrebenta bem É essa, né bonitas? É essa É essa É essa É essa Eu acho que não sufa do rádio Não é que não sufa do rádio Mas é pá Tá pode Eu com a minha gripe Mas comi muito bem Tava uma supa bem quente Uma esposa tava reclamando que a supa tava muito quente Mas pra mim tava muito bem Tempratura ótima Mas é isso Olá pessoal Tudo bem com vocês? Então Acho que não sei Se eu consegui vos mostrar Algumas takes Pouquíssimas do que Do Do quando eu estava na maternidade Mas sim Aconteceu tudo muito rápido Hoje é Terça-feira A minha filha nasceu no dia 10 Era para nascer no dia 9 Mas surgiu um imprevisto E por causa de alguém que Estava na lista de prioridades Eu acabei ficando Em último lugar Então Acabei tendo a bebê No dia 10 Estou muito cansada Cheguei agora em casa Agora não Há pouco tempo Há uns 40 ou 5 Não Quase uma hora já Estou feliz Porque eu estou na minha casa Com a minha filha Com o meu esposo E Epa Não sei né Quis contar Gravar Mas aconteceram as coisas De um jeito que eu não previa De um jeito que eu não previa E no próximo vídeo Eu vou contar-vos Tudo o que aconteceu Mas graças a Deus Tanto eu quanto a minha bebê Estamos bem Eu estou É a coisa mais linda Desse mundo Nós estamos muito apaixonados No sério E Enfim Era para ser A princípio Vou já vos dizer Algumas razinhas Era para ser Um parto normal Tínhamos tudo Para um parto normal Fomos às últimas Instâncias Para um parto normal Mas por causa De algumas coisas Que antecederam Acabamos Tendo uma cesárea Em A última hora E E agora estamos Aqui A viver uma fase linda Maravilhosa Agora eu vou tentar Descansar E vou ver se Como é que vai ser Esses dias né Nem sei se esse vídeo Eu vou conseguir postar Ou o que Mas é isso Estou com A minha filha Desde domingo E Travei uma experiência Transformadora Ela é muito linda Meu Deus Eu já falei isso né E Isso Gente Agora eu vou ver se Descansa Na minha cama Minha vida Seca Olá blog Tudo bem com vocês Parece que eu vos Esqueci Mas não Já se passaram Muitos dias Meu Deus Aconteceu muita coisa Eu estou com muitas dores Mas vou começar um outro vlog Um outro vídeo Para vos contar tudo Então eu consegui filmar muito Porque eu estou com muitas dores Muitas dores mesmo Depois da alta Iamos para casa Eu descansei Ainda estou sozinha Acá em casa E eu depois vou explicar Vou explicar Vê o porquê Está aqui toda descabulada Estava dormindo Aproveitei Que eu estou A aumentar Graças a Deus Está sem muito leite Orei muito Por isso Mas também Tivemos que dar fórmula Meu bebê Eu estou Com muitas dores Ainda não consigo gravar Em muitos momentos Então Enfim E também Estou a viver tudo Sozinha Quase Tudo Mas a minha irmã Estará aqui em casa A próxima semana Também A minha irmã Mais velha Estará connosco Então Vai ser tudo Ligeramente mais fácil E Depois de encontrar Vos uma relata De parto Não chorem Porque não foi Das minhas experiências Que eu tive Acho que Eu vou ser das poucas Para as que vai dizer Que Nunca tenho uma experiência Com parto normal Eu não Tenho uma boa experiência Porque Eu depois vou contar-vos tudo No meu relato de parto Eu não estava Para ter Cesareana Eu estava Para ter o parto normal E na verdade Começamos com o trabalho Do parto normal Induzido Mas Acabamos Acabamos numa cesareana Por conta do tempo E eu Não sei se posso Contrar que eu sofri Violência Obstétrica Mas Eu sofri muito Sofri muito Agora Repara aí Os dentes Já te encharam Acabamos Também já serve E é Eu tive a B domingo Hoje é sexta-feira E De domingo Para aqui Hoje é um dos dias Em que eu estou Me sento ligeiramente melhor Para variar Na quarta E ontem Tivemos a procura Da vacina BCG Da baby Nos hospitais Públicos Não tem E Nós não conseguimos Fazer No primeiro dia De vida dela Mas A intenção Era que nós Fossemos procurar Uma clínica E na verdade Procuramos Na quarta-feira Não conseguimos Encontrar Aqui nos Arredores Porque eu não Podia andar Tanto Mas ontem Graças a Deus Conseguimos Na U de perfil Então Fomos para lá Para fazer a vacina Então Linda Estefico Desligar rápido Porque minha esposa Foi às compras E Próxima semana Já é final de ano Eu estou aqui Na sala Agora A bebê Bastante água Sobre a recomendação Não me sinto Ligeiramente Melhor Quero encerrar Este vídeo Para depois Começar Um outro Vídeo Em condições Amanhã Vai ter Coisas Aqui A acontecerem Eu quero Estar a gravar Para vocês Como é Que vai ser Tudo E Então É isso Obrigada Por estar aí Eu quero muito Gravar Desabafar O vídeo Só por lá Toda parte Para desabafar Convosco E eu quero Vos dizer Que Agora Que se passaram Dias Eu me sinto Ligeiramente Melhor Eu só tenho A agradecer A Deus Mas Mas Eu estou A vida não é fácil Mas Lógico Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Estes poucos Teikas Estão na minha casa Isso para mim É o mais importante E correu tudo bem Isso também É o mais importante Daí o papá Da princesa Chegou agora É das compras E está cuidando A filha Para dele Não diga Estou orgulosa deles É amor Ah Se é novo É o novo Cesta aqui Paraquedas Não se esqueça Subscreva o canal Deixa o teu like Ativa o sininho Para não perder Não uma notificação Siga-me lá No Instagram Porque Muito provavelmente A uma altura Desta Eu já anunciei Tudo o que aconteceu O que está a acontecer Comigo E tal E é isso Um super beijo Vamos no próximo vídeo E Tchau